Música Grupo de Capoeira Caravelianos E é aqui que a gente vai gravar o último bloco do Prutsgrilla O último bloco do programa Prutsgrilla hoje aqui no CAEC No CAEC da Silvio Fernando Lopes E a gente vai gravar tudo o que essa galera está fazendo do grupo de Capoeira, tá certo? Vamos lá? Então vamos lá Música Veste de sabedoria Também foi conhecedor Mandinqueiro de Angola E também estivado Oitende, oitende, oitende É o grupo Caravelianos com o Mestre Ganchi, tudo bem mestre? Tudo bem, tudo bem, como vai? Bom, hoje a gente está comemorando aqui 23 anos do grupo, é isso? Isso mesmo, a gente está fazendo essa festa grande aí Para todos os capoeiristas do Guarujá Na verdade foi dia 13, quinta-feira Mas estamos comemorando hoje Meus amigos presentes aqui são as pessoas que me fortalecem mais na capoeira Tudo bem, qual que é teu nome? O Contra Mestre de Perna, Lembrança Negra Meu amigão, fala pra gente quando vai ter o teu evento O evento está provavelmente dia 25 ou 24 de novembro Fica no Centro Comunitário Morrinhos Esse é o Batata Beleza Batata Como que é? Tu é do... É outro grupo? Herança Cultural Herança Cultural Capoeira Eu já tive na... Eu já vi você fazendo, levando a capoeira para a praça, para a rua Eu inclusive já participei lá na 14 Bis também, brincando lá Jogando um pouquinho de capoeira O seu diferencial é esse, né mestre? Você leva a capoeira para tudo enquanto é canto Você não se restringe apenas a um espaço Você leva ela para a rua, você mostra essa cultura E defende já E no entanto, são 23 anos de sucesso Parabéns, viu? Isso mesmo, Fernando E a todo o pessoal que apoia a gente na capoeira É com muita satisfação A gente sempre está fazendo E divulgando a nossa capoeira Dou aula na prainha também, terças e quintas Na rua Beira Mar Segunda, quarta e sexta aqui no Centro Comunitário E a gente tem como levantar e ocupar o espaço dessa criançada O grupo Herança Cultural Capoeira hoje está no Japão, no México e Luanda Entendeu? E agora está na França também, o grupo Herança Cultural A sede própria é em Guarulhos, em São Vicente Tem a diretoria, a sede própria também em São Vicente Você veio hoje representar o Herança Cultural Veio jogar com a rapaziada, participar da confraternização, como que é? Com certeza, a gente veio ajudar o nosso amigo aí O mestre Gancho Ele está tornando essa jornada Que está completando 23 anos de capoeira, aniversário dele aqui Lá vai estar acontecendo o que? Está acontecendo o encontro de mestre O lançamento do meu segundo CD E a troca de graduações dos alunos iniciantes e formação de alguns já mais avançados Aqui o que eu vejo é que as famílias ajudam, não é verdade? Isso mesmo, familiares todos, pai, mãe, enfim A família sempre está compartilhando com o nosso grupo Eu fiz uma visita agora, fiz um aulão lá na academia de Minas Gerais Eu falo Minas Gerais porque é um trabalho que é feito lá também com a capoeira Bem divulgada, no grupo Guerreiro do Sol O mestre Tigre que também me convidou para dar um aulão Foi muito bom, entendeu? Então é isso que a gente tem que mostrar E aqui no Guarujá tem muitos profissionais na capoeira Porque às vezes as pessoas contratam pessoas de fora para fazer a apresentação aqui E aqui tem muito profissional E aí, tudo bem? Tudo Como que está a festa aí? Está legal a festa O que está acontecendo aqui hoje? É uma confraternização do grupo? É, é uma confraternização do grupo Eu também jogo capoeira, ó Quanto tempo que eu jogo capoeira? Sou um profissional da capoeira? Já me viu jogando capoeira? Não Então começou agora, moleque novo Moleque novo não acompanhou Roda aí, muita coisa de capoeira que eu tenho feito Eu vou jogar capoeira Eu vou jogar capoeira Tá, eu vou brincar um pouquinho Tu, eu já não sei Então tá Segura pra mim um pouquinho aqui Eu não sei O que que tu jogou Capoeira Cadê? Tá aqui na mão Eu joguei capoeira Tá aqui, ó Ó, ó, ó Essa é capoeira Eu tô jogando capoeira Agora tá de camisetinha Olha isso aqui, velho É capoeira É capoeira, velho E eu jogo com barro Com tijolo Na primeira vez até com... Já sabe, né? Se for a primeira vez Calma, calma Se for a primeira vez Eu jogo até com um tolete Fica tranquilo Fica tranquilo Acabei de mostrar tudo que eu faço na capoeira E você joga capoeira Mas tem nome de jogador de futebol É, verdade Apelido, pelo menos É, eu gosto muito Meu mestre dá muita disciplina Eu gosto Eu amo demais Se eu puder Eu me mato pela capoeira Caramba, gosta mesmo Joga todo dia, quase Todo dia E por que que você não tá jogando capoeira? Porque eu tô com o joelho doendo Aí só tá andando É Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela iniciativa Você quer deixar algum contato? Ou Facebook Ou teu telefone Porque eu acho muito bacana Eu acompanho Inclusive o filho da Janice É Foi pra Minas Gerais Nessa viagem que ele tava falando É Não tem Não tem faixa de idade E nem Questão de Do quanto a pessoa ganha, né? É pessoa É ser humano É É querer fazer o esporte Querer praticar capoeira, não é isso? É isso mesmo Nós fizemos essa viagem Pra Uberaba, Minas Gerais E eu levei os alunos Levei quatro alunos Que tão se destacando Muito na capoeira Aqui no Tauã é onde? Opa, isso É o Robinho O apelido dele na capoeira A Teca É o O martelo Então São todos os alunos Que treinam Treinam aqui No centro comunitário E treinam lá Na prainha Então são alunos Você tá acompanhando alguém Você joga capoeira? Eu jogava Agora é só minha mãe e meu pai que joga Filhão aí jogando capoeira Foi representar a Guarujá lá em Minas Gerais Fico orgulhoso? Fiquei muito orgulhoso do meu filho Saber que ele foi Fez uma boa representação O professor dele Ficou muito feliz E eu mais ainda que sou o pai dele A Janice Que é minha esposa Aquele alô, alô Eu vou te ensinar a tocar berimbau Beleza, vamos lá Vem cá Me ensinar como se eu não soubesse Ai meu Deus Vou aprender Vou aprender aqui como que toca berimbau Vou ensinar pra ele como se toca berimbau Pera aí Eu e mestre sombrinha Já toca berimbau Quanto tempo? Roda aí Pra encerrar eu vou fazer minha última música É ele que edita o programa Então ele tá colocando o efeito Volta a cena agora Sem o efeito Dele colocando uma música por cima Coloca o áudio original dele agora Toca mal pra caramba Quem mexeu na edição? Alguém mexeu no programa? Você, você Eu pedi pro editor agora Você tem mania de colocar os negócios Deixar do teu jeito Ele fez uma gambiarra, mestre Ele colocou a hora que o senhor tocou Com o jeito dele Aí a gente mostrou agora A vez original E você viu que Ele precisa aprender muito ainda, né mestre? Com certeza Mas ele chega lá Ele tem boa vontade Com boa vontade de chegar ali Tô falando Me ensina, me ensina Vai pegar o dedo midinho É dedo midinho, né Vai colocar esse dedo midinho aqui Esses três dedos Dois encaixam E uma da pedra Tá faltando a pedra Vamos ver se ele está correndo Com esses dois dedos aqui É polegar, polegar e indicador O que que faz? Esse é o polegar E o indicador? Esse é o indicador Tá certo O polegar e o indicador Vai pegar na pedra Entendeu? Encostou Ó Já peguei Já peguei Já peguei Quero ver, Fernando Quero ver Vai passar no putz grilho Isso daqui? Vai passar? Ah é? Aí, ó Não sai som Não sai som aqui, ó Agora vamos jogar capoeira Nós dois Jogar capoeira agora Agora vamos jogar capoeira Outra habilidade que eu já tenho Vamos aprender a jogar capoeira Telefone pra contato então, né Então aqui, meu Deixa o meu contato aí 137806 1269 Quem quiser me adicionar também no Facebook Mestre Gancho Caraveliano Vocês vão encontrar Facebook e Orkut também Obrigado por vocês Fazerem essa matéria com a gente Que vocês sempre estão apoiando também O esporte Isso é importante Não só o esporte Como a comunidade Olha ele aí Se tremendo todo Como de normal Tá com medo de entrar na roda Fábio Esquevani Vamos ver agora, hein Meu Deus Meu Deus Olha aí Chegou o outro Chegou o outro agora Jogou pra um lado Jogou pro outro Olha aí Olha o Fábio Esquevani Ensinando como se esquivar Mostrando pras pessoas Como não saber jogar capoeira Esse é Fábio Esquevani Foi mole Pega leve O pessoal tá começando, né Olha só Você encerra o programa Putz Grila Esse programa especial Que marca a volta de Fernando Santos Para as telas da Guaru TV Canal 7 Você acompanha esse Putz Grila Que começou na igreja E termina agora aqui Com a confraternização Do pessoal Do grupo de capoeira Caravelianos Pessoal Um bom Putz Grila pra você Uma boa semana pra você E até a semana que vem E até a semana que vem